A oração de um pastor na hora do almoço. Agradeço a Deus pelo almoço da gente. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, Marcos, já foi amém. Cabe o meu ombro. Tem como é que fizer de uma mão ainda? O celular está filmando esse negócio aí. Não, mas dessa também não. Não, não, mas dessa também. Cabe o que é que eu estou falando? É o que eu tenho, é o que é legal. É o que eu estou fazendo.